A CIDADE NO BRASIL 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 E nem que venha chorando Tu não terás mais o meu perdão Nem ao menos de pensamento Tive alívio em minha dor Sofri muito por querer Ser feliz com seu amor E alimentei uma ilusão Dentro do meu coração E hoje vivo no estorio Com resignação Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Muito obrigado, valeu!